E um engavetamento foi informado após uma carreta capotar na BR-262, aqui em Três Lagos. E quem estava de olho e vai trazer a notícia pra gente é o Alfredo Neto. Um acidente foi registrado no início da noite desta quarta-feira na BR-262. Por volta das 17 horas, o corpo de bombeiros recebeu o chamado de um capotamento, aonde um motorista estaria preso nas ferragens de uma carreta que acabou capotando na BR-262, próximo ao distrito de Garcias. Ao chegar no local, os militares se depararam com a verdadeira cena de guerra. Dois quilômetros de fila de caminhões parados nas margens da rodovia. Faltando 30 metros para chegar no acidente, dois caminhões envolvidos em um outro acidente e duas carretas pra fora da pista após colidirem. Quatro caminhões envolvidos em um outro acidente e uma carreta capotada. Cinco veículos envolvidos e aproximadamente três pessoas lesionadas. Duas recusaram o atendimento médico e ficaram no local. O motorista da carreta que capotou, ele estava já fora do veículo e foi transportado pelos militares do 5º GBM para o Hospital Auxiliadora. O homem tem 61 anos e passava por Três Lagoas no momento do acidente. Ele não explicou as causas do acidente, apenas que sentia dores no ombro e que estava bem. Após passar por exames médicos, o homem ficou em observação e em seguida foi liberado. A PRF foi chamada e por cerca de duas horas o trânsito na BR-2002 ficou entreditada até que todos os veículos fossem removidos, tanto aqueles que colidiram na pista quanto aqueles que estavam do lado de fora, que acabaram saindo para o Natagal após o acidente. As causas do primeiro acidente e dos demais não foram levantados e explicados nem pela PRF nem pelo Corpo de Bombeiros. Obrigado. Obrigado.